Pois é, super bacana esse sistema aqui de animação de imagens, hein? Isso funciona assim, eles capturam a imagem do teu rosto, o computador captura, você programa isso, ele então faz aí as sequências de acordo com o que você falar, é um dos jeitos de fazer. Outro jeito é gravar como se fosse ao vivo, como eu estou fazendo nesse vídeo aqui. Ele muda o olhar, por exemplo, vamos dizer, olhar aqui para um lado, aí para o outro, e as expressões, vamos dizer, a expressão da boca, por exemplo, e também da testa, e aqui do lado as bochechas, que ele franze, é isso? Então tá, e claro, e aqui as sobrancelhas e as expressões do rosto, ele trabalha com as expressões. É um programa de computação específico para fazer animação de imagens baseada no próprio rosto, certo? Você usa a tua expressão, e tem várias possibilidades. Eu escolhi esse aqui do desenho, mas eu poderia ter escolhido um outro formato, por exemplo, um rosto em forma de madeira, de escultura. Tá, até vou fazer um desse de escultura aqui para a gente ver como é que fica. Beleza, valeu!